Olá, eu sou o professor José Luiz, vamos para a nossa 15ª aula do curso de Word. Na aula de hoje eu vou mostrar algo que geralmente o pessoal pergunta muito, né, sobre a criação de currículos, certo? Bom, eu vou colocar aqui, é, currículo 2019, né, estamos entrando em 2019, eu vou centralizá-lo, aumentar um pouquinho aqui a fonte, né. Vou colocar aqui um 20, é, poderíamos também colocar algum efeito aqui para ficar bacana, né. Nós temos esse tipo de efeito, né, embora eu não acho que vai ficar muito legal aqui. Eu vou colocar... Aqui no design eu vou pegar aqui o... O bordas da página, vou colocar aqui um sombreamento Vou colocar um cinza claro Ele pega aqui, né, faz essa barra que dá um efeito aí bem legal Só que, ó, se eu for para baixo, ó, ele acompanha, né, então vou dar dois cliques aqui para ele sair Bom, agora que vem um segredo, pessoal É, muita gente reclama que na hora de fazer currículo fica tudo torto, né, não fica tudo alinhado, bonitinho, né Então a gente vai ver como deixa tudo alinhado É, eu sempre aconselho a você a criar o seu próprio currículo, tá Pegar currículo pronto aí na internet, só mudar os dados Não é bacana porque as empresas elas conhecem, né E às vezes, dependendo da vaga que você vai concorrer, pega mal, né É, a pessoa baixar um currículo pronto e só alterar Hoje em dia você tem que ter conhecimento em informática, né Então é interessante aí você saber montar o seu, do seu jeito, tá Bom, é, e pior ainda, hein, pessoal Pegar aqueles currículos que é de preencher a mão Tem gente que compra aquele de preencher a mão Aquilo lá, vamos parar, né Já, já passou essa época aí, tá Nós vamos vir aqui no inserir Pegar aqui uma tabela Nada impede, né, de você fazer um, pegar um currículo e preencher a mão Mas, digamos que não passa uma boa impressão Você vai marcar aqui a, a última É, aqui no página inicial, eu vou alinhar à esquerda Você pode já selecionar tudo E alinhar à esquerda de uma vez só, né Qual que é a primeira coisa que você coloca no currículo? Nome, né É, eu não quero o mesmo tamanho dali, né Ali eu tô usando o tamanho 20 Vou usar aqui um tamanho 12 Ou Hum, 14 pra parecer bem, né A fonte aqui também Ó, a fonte eu vou deixar essa mesma por enquanto Depois a gente muda, né Nome Então, vou colocar aqui Meu nome Não se preocupa com a parte de alinhar, né E a tabela também Depois ela vai sumir Ela tá aqui só pra gente conseguir colocar tudo alinhado É, pra facilitar a sua vida Eu vou deixar o meu currículo aqui Online pra você acessar e E ver o que você precisa preencher no seu O currículo é José Luiz .orgfree.com Vou deixar o link na descrição aí também É, então Você vai ter que ter o seu nome Data de nascimento Estado civil, né Não vou perder tempo Com tudo, né Senão vai demorar muito Vou colocar aqui Data Nascimento Dois pontos Vou dar um clique pra direita, né E aí é só digitar a data 19 de nove de oitenta e cinco É a minha data Notem, né Que assim, ó Vai ficando tudo alinhado, né Estado civil Importantíssimo colocar também, né E depois eu vi o seu endereço Tal, né Eu vou colocar Aqui embaixo, ó A qualificação escolar Vou colocar em maiúsculo Pra ficar mais bonitinho, né Qualificação escolar E Instituição Bacana aqui, ó Você colocar Esses detalhes aqui em negrito Pra dar um Um efeito a mais, né É Aí você vai colocar Vou colocar Vou colocar aqui Segundo grau Com Opa Completo Ah Vou colocar Souza aqui Esqueci esse com Z Com S Z Bom É Carteira de habilitação Importantíssimo Você colocar Ou você pode colocar CNH, né Que também fica Correto Aí eu vou colocar aqui A B, né Carro e moto Vamos colocar este aqui Em negrito É Cursos Essa parte de cursos Aqui Notem que eu coloquei aqui E depois eu fiz Uma coisa por linha Tá Então Como que eu fiz Eu vim aqui embaixo Nessa linha Eu vou Eu vou criar mais linhas Aqui, tá Eu cliquei aqui Nessa Nessa última linha Nessa última célula Aqui, né Chamamos de célula Cada quadrado desses Então eu vim aqui Na última célula Dou um clique Pra direita E um Enter Pra criar uma nova linha Agora essas duas aqui Eu vou selecionar Só clicar Dentro da primeira E arrastar na segunda Botão direito Aí você vai Mesclar Aí ali você vai colocar Por exemplo Informática É importante Que você coloque O que entrou No seu curso, né Então Word Excel Power Point Tá Vamos deixar esses aqui Pra não perder tempo Esse é o primeiro curso Vou clicar aqui dentro Direita Enter Vou colocar aqui Mais um curso Vou selecionar Mesclar Aí eu vou colocar Inglês É... Opa Vamos abrir parênteses Aí eu vou colocar É... Leitura Escrita E fala Beleza Vamos supor que você tem Esses dois cursos, né Não vamos estender muito aqui Senão Vai ficar Muito extenso o vídeo É... Aí vem Experiências anteriores E conhecimentos O que significa Esse aqui, pessoal Vamos supor que você É... Trabalhou aí Como babau Você não trabalhou registrada, né Mas você trabalhou com babau Você sabe cuidar de uma criança Você trabalhou de mecânico Mas você não tem curso Você não tinha... E também não tinha Carteira assinada Mas você sabe Trabalhar Tá Vou dar um clique aqui Pra direita E enter, né Direita e enter novamente Pra criar uma nova aqui Notem que aqui Esse eu também usei Uma linha só Tá É... Ele não vai deixar Eu copiar aqui Então eu vou ter que digitar Você pode pular linha também, né De uma coisa pra outra Eu não vou fazer isso agora Mas depois dá pra incluir Linha se quiser, né Então eu vou colocar aqui É... Experiências Anteriores E Conhecimentos Aqui eu vou Mesclar Aí vamos supor que você Trabalhou aí como Auxiliar De Mecânico Olha lá Digitamos errado Ele nos mostrou Corrigimos Nunca faça um currículo, né Com É... Palavras, né Com erros de gramática E de ortografia, hein Aqui também tem que ser negrito Tô passando meio rápido, pessoal Pra não perder muito tempo Direita Enter Clico Direita Enter É... Vamos supor que também Que eu Que eu tenho experiência aqui, né Como Garçom E Caixa Olha lá Escrevi garçom Errado, né Tô sabendo bem Bom Olha lá Já Temos ali os cursos Experiências anteriores Como eu falei Você pode, né É... Criar uma nova linha Ou se você vir aqui, ó E der um Enter, ó Ele dá um espaço também, ó Lembrando que essas linhas Elas vão sumir depois No final Ok? Bom Aí vem a experiência profissional Então você tem que colocar É... Nome da empresa Endereço Telefone O cargo Que você tinha Data de admissão E data de demissão Tá Então experiência profissional Uma linha só Selecionar Mesclar Experiência Profissional Opa O que que deu de errado aqui Nem eu sei o que eu fiz Vou dar um Ctrl X Ctrl V Vamos Dar um Enter aqui Dois pontos Negrito Beleza, né Agora Clico aqui dentro Direita Enter Clico Direita Enter Mais uma vez, né Esqueci quantas coisas são São cinco Então Mais um Direita Enter Primeira coisa Empresa Dois pontos Depois Endereço Vocês estão vendo que eu mesmo Estou usando ali O site O site Para Facilitar Para lembrar Às vezes Você esquece de colocar Algo importante Já estragou Seu currículo Se entregou Com informação Faltando Esse aqui Como que eu fiz Ah, tá Ainda bem que deu Esse aqui Para Me mostrar Para vocês Ó Eu vou dividir Em quatro Partes Ele está dividido Em duas Então Vou clicar Com o botão Direito Vou vir aqui Em Dividir Uma coluna E duas linhas Aqui Mesmo caso Botão Direito Dividir Uma coluna E duas linhas Aí Tenho quatro Partes Por que? A primeira é Data de admissão Data Ad Missão E aqui Você vai colocar Data Vamos por 20 Do 5 De 2010 Aí Vem ali Data De Missão Dois pontos É 15 Do 8 De 2015 Por exemplo Vamos colocar Aqui Negrito Negrito Se você pressionar Contro B Desculpa Contro B Não Contro N Ele também Fica negrito Selecionei todos E pressionei Contro N Tá Empresa Vou chamar aqui De Youtube Rua Tau N Maiúsculo É pra fazer aquela bolinha ali Você segura no alt gr Que fica do lado direito do espaço Você vai colocar Número 63 Por exemplo Fone Meu DDD Aqui é 43 Então vou colocar 43 3 2 5 6 25 7 8 Cargo Qual era o seu cargo lá Vou colocar aqui Atendente Não Não Como coloquei Youtube Então E Youtuber Olha aí Fácil Vou dar um clique Aqui pra direita Enter Mas olha o que aconteceu Ele recriou Então você já sabe É só selecionar Mesclar Selecionar E Mesclar Se tiver outra empresa Que você trabalhou É só você recriar Essas linhas aqui Selecionar tudo Copiar Colar E só alterar Os dados aqui Bem mais fácil Vai ter muita gente Falando Podia ter mostrado Como é que faz Então vamos lá Vamos mostrar Aqui Eu só coloquei Um espaço Eu repeti Aqui a palavra Coloquei um espacinho E repeti Experiência profissional Pra ficar bem Bem bacana Então eu tenho aqui Uma Duas Três Quatro Cinco Seis linhas Então essa aqui Já conta como primeira Então Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Seleciono tudo aqui Lembrando que essa última aqui Tem que dividir ela Então vamos dividir Estou fazendo aqui Pra não ficar nenhuma dúvida Opa Eu selecionei Ele não aparece Dividir Beleza Seleciono tudo aqui Ctrl C Pra copiar Marco tudo aqui Ctrl V Pra colar Aí deu esse Erro aqui Que eu não sei porquê Mas é só selecionar E apagar Belezinha Aí você só vai alterar Os dados aqui Esses aqui Vão ser Outros Lembrando que se você for Digitar alguma coisa Aqui agora Ele vai sair Negrito Então você Vamos supor Vou colocar aqui Uma outra empresa Chama ela de Teste É só Selecionar E pressionar Ctrl N De navio Pra tirar o negrito Ok Então pra não perder tempo Ctrl C Ctrl V Bom Já tem aqui Uma boa parte Já montada E ó Tudo ficando Alinhado Né ó Eu vou mostrar aqui Pra vocês Se eu clicar aqui E Vim aqui Nessa janelinha Eu vou colocar aqui Sem borda Olha que bacana Ficou tudo Alinhado Quero voltar a borda Clico ali Vem aqui na janela Se não aparecer Esquadradinho Aqui ó Aí você vem aqui É a mesma coisa Todas as bordas Ok Lembrando que a gente Só tá usando a tabela Pra conseguir deixar Tudo alinhado Bom Feito isso Aí vem aqui Os objetivos Né Interessantíssimo Colocar Os objetivos lá Estão numa linha Só Então vou selecionar Tudo Vou É Mesclar Objetivos Opa Dois pontos Seleciono Contro N Clico aqui no final Dou um clique pra direita Dou um enter E coloco os objetivos É Meu Objetivo Opa É Dar O Meu Máximo Beleza Né Vou segurar no shift Vou clicar na tecla home Lá do teclado Né Pra Selecionar tudo Ctrl N Pra Tirar aqui Escrevi Máximo Errado Opa Coloquei acento no i No ar Né Bom É Depois dos objetivos Aí você vai declarar Ali Né Que tá Tá Né Tá Tudo correto Interessantíssimo Colocar também Beleza Ó Mas o importante é que você já aprenderam a montar Ó É Eu vou pegar uma imagem aqui pra gente colocar como foto Já já eu volto Voltando aqui então Já selecionei uma imagem ali da internet Vou inserir ela aqui Inserir Imagens Vamos colocar aqui o Nosso querido Mr. Bean Aqui você pode escolher né A disposição do Da imagem Eu vou colocar aqui É Em frente ao texto Vou encaixar Aqui no canto Diminuir o tamanho né Óbvio Mais ou menos aqui Dá um clique aqui pra Esquerda né Pra não ficar muito lá no canto Tá aí ó Temos a nossa foto O título Documento Tudo alinhado Bonitinho Né Aí você vai colocar As suas informações Vocês viram Como é que faz pra Dividir as células Como é que faz pra mesclar né Criar novas linhas Ou seja Você pode personalizar aí Do jeito que você quiser Notem que Aqui no No meu currículo Ó Eu coloquei É Uma linha escura Uma clara né Você pode fazer isso também Pra ficar mais fácil Pra quem vai ler né Ó Eu selecionei aqui a primeira linha Segura no shift Ó Esse word aqui Acho que é o control É o control Botão control ó Aí dá pra Fazer isso aqui Então uma sim Uma não Eu marco Claro que não precisa ser Exatamente uma sim Uma não né Você pode Fazer do jeito que você achar Que vai ficar legal né Ó Marquei uma errada ó Aí é só clicar nela Que ela sai Ali Aqui Aí Agora é só vir aqui No baldinho e Escolher uma cor Colocar um cinza claro Aí a gente tira aqui né Como a gente já aprendeu né As bordas E Tá aí o nosso currículo Prontinho ó É claro que você pode né Eu achei que ficou um pouco grande Aqui a letra Dá pra diminuir um pouco né É Mas o importante é que você vai Conseguir fazer algo alinhado né Bonitinho E olha que bacana aqui ó É Opa Tirei sem querer Ctrl Z Quando eu tenho uma tabela Se eu vir aqui no meio dela Eu consigo Arrastar tudo de uma vez só Caso você queira respeitar né A maior frase que você tem aqui do lado esquerdo Porém né Ele Danificou um pouco aqui O A última parte ó Mas é só questão de Ajustar Deixa eu achar Onde que tá aqui agora Mais fácil marcar aqui as bordas Pra Poder se encontrar Ah tá É porque aqui onde eu tava Não tem essa linha Fazer um pouco mais pra cá Você pode também Levar linhas separadas né Tipo Ah levar só essa Aí é só selecionar aqui E arrastar Aí fica aí A seu critério né Beleza pessoal Espero que vocês tenham gostado Qualquer dúvida aí Deixa nos comentários Vou deixar esses arquivos aí Na descrição Pra quem quiser baixar né E o link também ali Do currículo Tá É Não esqueça de dar like no vídeo Se inscrever no canal Ativar o sininho Compartilhar o nosso vídeo aí Que isso nos ajuda muito aí A Continuar criando conteúdo pra vocês Ok Então a gente vai ficando por aqui E valeu Tchau 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 Tchau.